Boa noite, em nome da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. O Parfé Literário da Psicanalítica é uma atividade aberta à comunidade, gratuita e tem como objetivo compartilhar cultura, psicanálise e literatura. Esse encontro ocorre toda segunda terça-feira do mês, às 19h30. Hoje estamos iniciando um novo espaço, então eu vou passar a palavra para a psicanalista Kátia Radtke, que é diretora de divulgação e ações junto à comunidade. Boa noite, eu vou ser bem breve. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao Unicinos, em nome da Diretoria da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, ao Unicinos, que nos recebeu tão bem através da Nanda, e o Leandro, aqui do 18 Café, que abriu as portas para essa atividade. Muito obrigada, que tenhamos uma ótima noite. Bem, hoje, então, nós iremos conversar sobre as poesias de Flor Bela Espanca, uma das mais importantes poetisas portuguesas, e com a participação do público, né, que vai ler algumas poesias conosco. E para enriquecer nossa discussão dessa noite, nós contamos com a presença de nossas convidadas, a professora Fernanda Borges, doutora em literatura pela PUC e professora, e Carmen Keman, Psicanalista da SPPA. Cada um terá 20 minutos para explorar suas considerações sobre o tema, e depois, então, nós vamos abrir para discussão com vocês. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui para conversar sobre a obra da Flor Bela Espanca, que é uma poetisa que tem bastante a nos ensinar sobre algumas questões. Só para a gente começar a falar um pouquinho sobre a biografia dela, um pouco das características, não sei o quanto vocês estão próximos ou não do trabalho dela, mas a Flor Bela, então, ela é portuguesa, ela pertenceu mais ou menos ali à geração do Fernando Pessoa, embora não tenha compartilhado tanto desse movimento modernista, né, ela é do contexto modernista, mas não tem tantas características modernistas, ou de cultura da forma, por exemplo. Ela vai escrever muitos sonetos, vai ter uma forma bastante tradicional na poesia, mas vai trazer uma abordagem temática bastante inovadora, sobretudo quando a gente vai pensar, por exemplo, uma questão feminina, né, e essa marginalidade da condição feminina num contexto bastante patriarcal, conservador e religioso, que é o Portugal ali no início do século XX. Então, só para contextualizarmos um pouco, né, a Flor Bela, ela chegou a cursar direito, ela foi uma das poucas mulheres naquela época na faculdade, né, então naquele momento tinham 300 e poucos alunos e somente 14 alunas, né, ela não chegou a completar a faculdade, casou-se três vezes e divorciou-se duas, né, então isso também em termos de comportamento é algo bastante, chama bastante atenção no momento em que o divórcio, né, não era algo pacífico, né, algo bastante controverso. Ela teve então uma vida em que ela escreveu muito e acabou publicando pouco, né, ela publicou somente dois livros em vida que tiveram uma tiragem bastante pequena, né, então cerca de 200 exemplares cada um. E esses livros foram publicados pelo pai dela, com quem ela tinha uma relação bastante, né, o pai dela financiou a publicação dos livros e ela tinha uma relação bastante amigua com esse pai, uma vez que ela era uma filha bastarda, né, mas foi o pai que a criou e ao mesmo tempo ela vai se referir a ele muitas vezes como o meu melhor amigo, então isso é uma relação bastante próxima e depois de ela morrer, inclusive, esse pai vai registrá-la, né, como sobrenome Espanca. Então ela vai ter somente dois livros publicados em vida, outras obras depois vão ser publicadas postumamente e ela vai chamar, né, bastante atenção após a morte dela, sobretudo porque foi uma morte que também causou controvérsia no momento, né, causou, digamos, um certo burburinho na época em que ela morreu, né, em 1930, 8 de dezembro de 1930, quando ela estaria completando, fazendo aniversário, né, ela teve na verdade hoje se considera já suicídio, enfim, uma overdose de barbitúricos, ela tinha edema pulmonar e então, né, ingere uma quantidade maior de medicamentos, o terceiro marido dela era médico, inclusive, né, então durante muito tempo se ficou com essa ideia de que Florbella teria morrido de edema pulmonar e depois então, né, num momento mais tranquilo talvez se assumiu que Florbella realmente tinha se suicidado e a questão da morte vai aparecer bastante na obra dela e muitas vezes a morte como uma válvula de escape mesmo, como um lugar onde não há julgamento, um lugar então que ela não é cobrada, né, então muito a morte como um escapismo mesmo em alguns poemas. Então, por viver num contexto bastante conservador e ter uma postura também bastante inovadora, né, a Florbella pode ser considerada uma mulher feminista naquele momento, embora não se assumisse tanto dessa forma, mas ela vai ter, então, posturas bastante inovadoras em vida, mas também na poesia que é o que nos interessa mais aqui, né. No caso dela, muitas vezes a gente acaba cometendo um deslize da teoria da literatura que a gente fala, mas que no caso dela é até bem compreensível, que é de entender o eu lírico do poema como sendo a própria escritura. Na literatura a gente tenta fazer esse afastamento, né, no sentido de que o eu empírico, o poeta, não é necessariamente a voz da poesia. No caso dela vai haver algumas similaridades e aí a gente pode fazer essa relação em alguns momentos, mas também sem exagerar muitas vezes, né, a gente acaba, às vezes, caindo num exagero, assim, de querer buscá-la o tempo inteiro, embora ela esteja muitas vezes ali, visivelmente, nos poentes. Então, por viver nesse contexto conservador, uma das questões que vai aparecer bastante aqui vai ser essa condição feminina dentro de uma marginalidade. E essa condição feminina no sentido de que ela queria ser uma mulher reconhecida como mulher, como amante e uma mulher reconhecida como poetisa, como escritora, né, que foi algo que ela vai tematizar bastante, tematiza bastante ao longo dos poemas. Sobretudo essa questão, né, do amor, a mulher é um amor, mas a mulher é uma sociedade buscando essa valorização, pensando sobre si mesma. Forbella vai falar também muito sobre Portugal, sobre o mar, que são temas que são muito caros aos escritores portugueses, né, falar sobre a identidade portuguesa, sobre o mar, sobre as grandes navegações. Então, Forbella também trata disso, embora a maior quantidade de poemas dela não seja sobre esse tema, mas esse tema está ali representado no conjunto da obra. De um modo geral, quando nós lemos a Forbella Espanca, fica uma sensação de dor, de nostalgia. Nós lemos ali, vemos a melancolia dela, sentimos essa melancolia e essa tristeza que ela vai alimentar em relação, muitas vezes, a não ser correspondida no amor, mas sobretudo por não ser vista plenamente como uma mulher, como uma mulher escritora e reconhecida por isso. É possível nós vermos um movimento na obra dela, assim, nos primeiros livros, um sentimento mais de mágoa mesmo, tanto que um dos livros dela é o livro de mágoas, né, uma mágoa em relação ao amor, em relação a esse reconhecimento. E no final da vida, no Charneckenflor, que é uma obra póstuma, já um desabrochar do erotismo, da sua condição feminina, né, sem precisar necessariamente desse reconhecimento alheio, né, então ela como mulher e como escritora já mais plena de si mesma e sem necessitar do olhar e do reconhecimento do outro, que bem ou mal é um olhar necessariamente masculino. Então, nas primeiras obras a gente vai ter bem essa questão de um olhar que ela precisa dessa legitimação e com o tempo, então, isso vai ficando um pouco mais resolvido para ela, né, embora as questões íntimas delas sigam aflorando bastante. Nós distribuímos alguns poemas para pensarmos juntos, assim, a obra da Florbella e trazermos questões a partir da leitura também. Então, eu vou começar lendo um poema aqui e depois a gente vai fazendo a leitura dos outros, né, e vamos comentando dentro do que for surgindo, dúvidas, comentários, enfim. Então, eu vou começar com um poema aqui que se chama Mulher, Mulher 1, tem a Mulher 2 também, são dois poemas, então, que vão tratar sobre essa questão da condição feminina mesmo, para a gente pensar um pouquinho, tá, então, vou tentar ler com bastante calma para, né, todo mundo entender aqui a relação que ela faz. Um ente de paixão e sacrifício, de sofrimento cheio, eis a mulher, esmaga o coração dentro do peito e nem te doa as corações sequer. Ser forte, corajoso, não fraquejes, na luta ser em Vênus sempre em Marte. Sempre o mundo é vil e infame e os homens se te sentem gemer, amam de pisarte. Então, aqui a gente até vai interromper o poema. Que dó, desculpem. Mas a ideia é de que, né, essa mulher, então, tem que ter esse coração forte e no amor ela tem que ser ali a guerreira, ela não pode se entregar, né, então, sem Vênus sempre em Marte, né. Se às vezes tu fraquejas, pobrezinho, essa brancura ideal de puro arminho, eles deixam para sempre imaculada. E gritam, então, os viz, olhem, vejam, é aquela infame. E apedrejam a pobrezita, a triste, a desgraçada. Então, a gente tem aqui bem essa questão, né, da mulher que não pode se entregar ao amor, porque senão ela vai ser criticada, julgada, ela vai ser ali a desgraçada. Então, é bem uma condição feminina dentro de uma sociedade patriarcal mesmo, né. Então, essa mulher que tem que se resguardar para conseguir sobreviver, né, sem ter esses julgamentos, sem ter a sua vida tão invadida. Então, esse aqui é uma mulher que é um poema bem significativo. Não sei se é Carmen, de repente, que ela é um ou outro. Quem ficou com o segundo, a mulher, dois? Tu? Ó mulher, como és fraca, e como és forte, como sabes ser doce e desgraçada, como sabes fingir quando em teu peito a tua alma se estorce e amargurada. Quantas morrem saudosas numa imagem, adorada, que amaram doidamente. Quantas e quantas almas endoidecem, enquanto a boca ria alegremente. Quanto a paixão e amor às vezes têm, sem nunca o confessarem a ninguém, doces almas de dor e sofrimento. Paixão que faria a felicidade de um rei, amor de sonho e de saudade, que se esvai e que foge no momento. Ó, então aqui a gente vai ter novamente essa ideia de que a mulher não pode mostrar os sentimentos, né. Então, aqui ela tem que ter o coração amargurado, mas tem que tentar manter uma aparência, manter uma imagem de que nada está acontecendo. Esse é a mulher, dois, né, que são os dois poemas aqui na sequência e são bem significativos pra gente pensar bem essa questão da feminina, né. A Latália, ela pode inclusive receber, digamos, cortejos, galanteios, mas ela não pode demonstrar os seus sentimentos, né. Nesse poema já aparece um pouquinho, assim, uma imagem que vai ser bem recorrente na obra da Foro Bela, que é a imagem da Soror, né, ou até 92 livros publicados em vida, o livro de mágoas, o livro de Soror, saudade, e Soror, saudade nessa ideia de ser a irmã religiosa, né, uma freira essa que fica então resguardada. E em muitos poemas ela vai ter essa ideia de que ela tem que ficar presa dentro dela mesma, ela não pode mostrar os sentimentos, né, tanto que a imagem do convento como um lugar pra se ficar recluso, enfim, vai aparecer bastante. Esse livro, né, ele foi inclusive depois, assim, acusado de ter sido um pouco profano, embora em muitos momentos ela tenha essa ideia de trazer uma questão mais religiosa mesmo, dentro dessa ideia da purificação, da pureza, ela também vai ter uma questão que é bastante interessante, que é trazer uma mulher que ao mesmo tempo se resguarda, é pura, mas expõe os seus sentimentos a um modo muito franco. E aí esse é um problema, então, na verdade, porque ela vai, né, não viver esse amor, vai sofrer por esse amor, mas ela vai expor esse amor com muita franqueza, né, e muitas vezes, inclusive, vai fazer com que esse ser amado, né, porque a Forbela realmente vai ser uma mulher que vai fazer a corte, que vai fazer o galanteio, que vai viver como ela ama com muita franqueza, né, e vai atualizar uma certa tradição trovadoresca, né, portuguesa, enfim, vai misturar cantigas de amor, de amor, de amigo, né, mas ela vai fazer essa exposição dos sentimentos dela de um modo muito franco. E, né, em alguns casos, vai beirar um erotismo, não tanto nesse livro, né, mas no livro final dela, no Scherneck em Flor, mas vai ter já uma ideia de que ela vai expor, não vai ter vergonha, pudor, nem nada disso. E um dos poemas em que ela faz isso, ainda de um modo bastante idealizado, ela vai idealizar muito esse ser amado, é o poema Fanatismo, que é um poema que, inclusive, foi musicado pelo Fagner, acho que em 1981, então, no disco Traduzir-se, né, e que é uma música, eu adoro, bem assim, exagerada, né, eu gosto muito da música do Fagner, e ele fez a música também de um outro poema da Forbela, o Fumo, que não separamos aqui para ler, necessariamente, mas esse poema o fanatismo, ele é bem famoso, e ele tem essa questão de expor os sentimentos, né, e da extrema idealização do ser amado, né, como já diz o título ali, fanatismo, né, o eu lírico dessa, desse poema é alguém que adora, né, o amado de um modo que não é racional mesmo, né, como se fosse uma divindade. E aí, a gente podia ler o poema o fanatismo? Minha alma de sonhar te ama perdida, meus olhos andam cegos de te ver, não és sequer razão do meu viver, pois que tu já és toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo, meu amor a ler, no misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa, quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim, e ora os postos em ti, tipo de rastros, podem voar mundos, morrerastros, que tu és como Deus, princípio e fim. Agora é bem clara, né, a chave de ouro do soneto, o soneto vai se encaminhar sempre numa introdução, pra ter uma conclusão ali, né, o encerramento perfeito, ali a chave de ouro, e ela é bem clara nessa chave de ouro, né, ele é como Deus, princípio e fim. Então, dentro dessa ideia de que ela só tem olhos pra ele, a vida dela é ele, né, expõe isso de um modo muito franco. Inclusive, poderia ser visto isso como algo profano, no sentido de que um homem seria como Deus, né, então dentro de um Portugal mais religioso, isso também é uma questão inovadora na poesia, embora não tenha sido tão reconhecido, tão discutido, enquanto Florbella ainda estava viva, né, mas uma discussão na obra dela acaba se destacando com essa morte prematura dela, então, né, era muito jovem, estava completando ali 36 anos, quando ela morre. Então, essa obra vem mais à tona, né, e é relançada, republicada, na sequência ali da morte dela em seguida, e aí essas questões também vêm mais à tona. Tá, vamos seguir, então. Vamos ver aqui algumas outras questões que podem ser importantes. Um outro tema que a Florbella falou bastante é o tema esse da escrita, de ser uma escritora e de não ter tido esse reconhecimento, de ter essa vontade de ter esse reconhecimento. Tem um poema que é o Vaidade, não sei se ele ficou com alguém que expõe um pouco isso ou ficou contigo. E tem outro que é o Ser Poeta, que são dois poemas bem ilustrativos dessa vontade dela de ser reconhecida como poetisa, né, e também como mulher, numa certa medida, não é uma mulher que escreve, que tem essa produção, porque parece que a dor e o sofrimento levam à escrita, né, então isso é uma questão bem interessante também para se pensar. Não é uma dor e um sofrimento que ficam ali enclausurados, não. Eles são sempre expostos, né, acho que isso é uma questão bem interessante também. Sonho que sou a poetisa eleita, aquela que diz tudo e tudo sabe, que tem a inspiração pura e perfeita, que reúne num verso a imensidade. Sonho que um verso meu tem claridade para encher todo o mundo e que deleita mesmo aqueles que morrem de saudade, mesmo os de alma profunda e insatisfeita. Sonho que sou alguém cá neste mundo, aquela de saber vasto e profundo, aos pés de quem a terra anda curvada. E quando mais no céu eu vou sonhando e quando mais alto ando voando, acordo do meu sonho e não sou nada. Do livro de Marcos... É, então, aquela sonha, então, que é a poetisa eleita, mas acorda desse sonho e não é nada, né, e o título é Vaidade. Então, também essa questão de que é uma necessidade dela, né, você ter esse reconhecimento. E essa questão da escrita, ela vai, ela tem um outro poema, que é do Charneca em Flor, que é uma publicação póstuma, que é o Ser Poeta, e que ela vai definir o que é esse Ser Poeta e parece que já não tem tanto esse desejo de reconhecimento. Parece que essa mágoa foi, se a gente pensar que é o mesmo eu lírico, por exemplo, que essa mágoa foi passando ao longo do tempo e agora a condição de poeta é mais importante do que o reconhecimento dessa obra, né, então o ato de escrever, enfim, né, a condição que ela se encontra é mais importante. Ser Poeta. Ser Poeta é ser mais alto, é ser maior do que os homens, morder como quem beija. É ser mendigo e dar como quem seja, rei do reino de Aquém e de Alendor. É ter de mil desejos o esplendor e não saber sequer que se deseja. É ter cá dentro um astro que flameja, é ter garras e asas de condor. É ter fome, é ter sede de infinito, por elmas, manhas de ouro e de cetim. É condensar o mundo num só grito. E é a Marte assim, perdidamente, é ser exalma e sangue e vida em mim, e dizê-lo cantando a toda gente. Então, observem que ela vai relacionar, vai definindo, né, sempre ser poeta é isso. Ser poeta é aquilo e ela fecha dizendo, então, que ser poeta é amar e é poder amar e falar desse amor para todas as pessoas. Então, no sentido de não ter um pudor, não ter uma restrição. Então, parece que ao longo da vida ela vai trazendo, vai tematizando isso mais, no sentido de que a poesia não precisa ter restrições, o amor não precisa ter restrições, né, porque, na verdade, a morte, durante muito tempo, vai aparecer como um elemento que não tem restrição. Mas aí outros elementos estão tomando esse lugar também, né, por exemplo, o amor e a escrita também, não precisam ter uma restrição. E aí, nesse sentido, tem o poema Amar, que ele é bem ilustrativo dessa liberdade que ela encontra na... que ela vai construindo, né, na obra dela, quanto o amor. Não sei com quem que ficou o amar. Amar, eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar, aqui, além. Mas este e aquele, o outro e toda a gente, amar, amar e então não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Prender ou desprender, é mal, é bem? Quem disser que se pode amar a bem, durante a vida inteira, é coquinete. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la, florida. Pois se Deus nos deu, nós foi para cantar. E se um dia lhe disser pó, cinza e nada, que seja minha noite um mau horário. Que me saiba perder, para me encontrar. Charmé que foi. Então, aqui a gente tem essa ideia de que o amor não pode ter um único, né, endereço, digamos assim, né, de que não pode se amar uma pessoa na vida inteira. Mas ela observa que ela elogia o amar de uma forma geral, né, o sentimento do amor. Como se ela amasse o amor aqui, numa certa medida, né, não necessariamente uma pessoa específica. O que já é diferente lá do fanatismo, que tem um indivíduo, né, um ser amado, um tu, né, um interlocutor. Porque muitas vezes ela vai ter isso, ela vai escrever, vai ter um poema que vai estar destinado a um tu, né. Então, esse a gente vai ter, porque tu és como Deus, princípio, enfim, né. Então, ela está falando ali diretamente com o interlocutor, que é o ser amado. E aqui, né, ela está falando do amado de uma forma geral, como se fosse o reconhecimento do amor. Não necessariamente o amor com esse endereço, né, direto, assim, né, com o ser amado em específico. Outros temas que são bastante significativos para a formula, né, que nós já mencionamos, é o tema em relação a Portugal, né, e os elementos que trazem Portugal como representativos da cultura portuguesa, como o fado, por exemplo, né, que ela vai ter, ela tem um poema muito bonito sobre o fado, e que ela vai dizer que o fado, portanto, vai ser esse, uma representação também dessa dor, né, que ela sente, ela vai ver isso na música, que o fado representa essa dor. Não sei quem ficou com o poema fado. Vamos lá. O fado corre a noite de manso num murmúrio, abre a rosa bendita do luar, solução às estranhas de gritar, pois ao longe não sei que voz chorar. Há um repouso imenso em toda a terra, parece a própria noite a escutar, e o canto vai subindo e vai morrendo, num anseio de saudade apalpitar. É o fado, a canção das violetas, almas de tristes, almas de poetas, pra quem a vida foi uma agonia. Minha doce canção dos desertados, meu fado que alivias desgraçados, Bendito sejas tu, ave Maria. Geralmente também a gente associa o fado a um tipo de música mais triste, embora nós tenhamos vários fados que são alegres, mas nós acabamos tendo essa ideia de que o fado é uma música da saudade, da nostalgia, da melancolia, e aqui ela faz isso, né, ela traz o fado como representativo desses desgraçados, desses que sofrem, que tem uma agonia, e ela, observa que ela também vai definir o poeta como esse que sofre, como esse que tem angústia e agonia, que é representada pelo fado. Então aqui ela vai fazer uma dupla definição, digamos assim, né, o poeta é aquele que sofre, e o fado é a melodia que representa esse poeta, que representa esse artista. Então a gente tem duas definições num poema só, que era também uma questão bem importante, o fado teve, né, na verdade, a história do fado é bem precisa, assim, em termos de origem, não se sabe bem qual é a origem do fado, e foi um outro tipo de música que ficou bastante popular em Lisboa, ali no século XIX. Então, ali, quando o Florbella fala disso também, a gente tem uma tradição do fado se criando, se cristalizando ali, também no início do século XX. Eu acho que, não sei se tem mais algum poema ainda para ser lido, não sei como é que ficou a distribuição, mas eu acho que é interessante abrir para perguntas, para colocações, o que vocês acharam da obra da Florbella, se já conheciam, se surpreenderam? Quem não leu, gostaria de ler, eu acho que pode acrescentar, eu acho que tem, eu acho que é interessante vocês lerem, aí depois a Carmen passa para a discussão dos aspectos psicanalíticos. quem começou o primeiro livro? Quem começou o primeiro livro? Onde tem essa voz cheia de mágoas, com que falas a terra ao mar imenso? Tu falas de festins e cavalcadas, de cavaleiros errantes ao luar? Falas de caravelas encantadas, que dormem em teu seio a sobrançar? Tem cantos de ecopéias? Tem anseios de amarguras? Tu tens também receios? O mar cheio de esperança e majestade? Onde vem essa voz, Amar? Talvez a voz do Portugal antigo, chamando por Camões uma saudade. Eu, eu sou a que no mundo anda perdida, eu sou a que na vida não tem norte, sou a irmã do sonho, dessa sorte, sou a crucificada, a dolorida, sombra de névoa tendo e esvarecida e que o destino amargo, triste e forte impere brutalmente para a morte, a alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê, sou a que chama o triste sem ser, sou a que chora sem saber porquê, sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para te ver, e que nunca na vida me encontrou. Mas triste, é triste, diz a gente, a vastidão, do mar imenso e aquela voz fatal, em que ele fala, agite o nosso mal. E a noite é triste como externoção, é triste e dilacera o coração, um poente do nosso Portugal. E não veem que eu sou, eu, afinal, a coisa mais magoada das que o são. Poentes da agonia, tenho-os eu, dentro de mim, e tudo quanto é meu. É um triste poema da margulha, e a vastidão do mar, toda essa água, trago-a dentro de mim, no mar de mágoa, e a noite sou eu própria, a noite escura. Em primeiro lugar, eu estou satisfeita de estar aqui, depois dos dez anos de café literário, lá na Cultura, na Letaria Saraiva, e inaugurando esse novo espaço, eu agradeço o convite. E eu fiquei admirada de escutar a nossa convidada Fernanda, que como professora fala espontaneamente, mas eu preparei um pequeno texto para me dar uma colinha aqui, porque esse desembaraço eu ainda não tenho. Então, eu intitulei apetecendo relações entre a poesia e a psicanálise, hoje, na Flor Bela. Há alguns anos, então, eu também assisto às conferências do Fronteira do Pensamento, e eu considero vital e necessário para mim estar conectada com a cultura. E este local, lá do local, que é dentro da universidade, tem sido enriquecedor, então, estar aqui dentro do espaço de outra universidade também é um momento marcante. Há um mês esteve lá, graças a Machel, e iniciou sua fala situando a sua identidade como mulher e negra, a única negra entre 40 alunos de uma faculdade de Lisboa. Aí, volto-me para a nossa personagem de hoje, que a Fernanda já ressaltou também, que foi uma das 14 mulheres inscritas no direito de quase 255 alunos. O nosso perfil hoje é bem diferente, nós mulheres estamos em todos os cursos, né? O meu olhar, então, em algumas reflexões, é da minha condição de mulher e psicanalista. Ouvi uma vez um trabalho, que até num trabalho científico, algo de... a gente fala de si, porque sempre o autor se revela no que escreve. Então, também, na minha seleção hoje, tem um aspecto de como eu sou e como eu me sinto tecendo essas relações com a literatura. Ao ser convidada para essa atividade, eu fiquei com sentimentos de apreensão, até de uma ansiedade, pela responsabilidade, né? Estar ao lado de uma doutora em literatura. Mas consegui me tranquilizar porque eu pensei, vai ser uma experiência muito boa dentro de um café e dialogando com uma nova amiga e tão jovem da literatura e tão competente. E nesse ambiente, eu acho que nós vamos homenagear a nossa poeta, né? E torcendo também que nos estimule a ler mais poesia, né? O nosso encontro também privilegiou a escuta de alguns poemas que Fernanda e eu tentamos selecionar porque a gente viu que ela tem uma vasta obra e que a gente não poderia ficar toda noite lendo e discutindo os poemas. E também, agora, eu podia comunicar um pouco o que eu pensei da relação com a psicanálise, né? Que também é outro tema que me atraí e é o meu fazer diário, né? Eu também participo de um grupo chamado Amigas da Poesia que até já estivemos lá na Saraiva algumas vezes e nós consideramos assim que ler poesia abre janelas do cotidiano que anda precisando de aberturas, né? E segundo os dizeres de uma das minhas amigas da poesia, Verônica, nós trabalhamos na lida da poesia com a poesia lida. E na nossa dinâmica desses nossos encontros quinzenais a gente lê um poema duas vezes depois outra amiga lê e aí a gente viu e aí também uma outra amiga da poesia numa das apresentações do Sarau comentou que nos demos conta é a Leucovitz, a Alice que diz que a leitura de um poema com diferentes vozes provoca diferentes reverberações que parecem diferentes mesmo que as palavras sejam as mesmas, né? E naquela apresentação a gente comenta a música dá duas ou três voltas da letra e os poemas também, né? Eu conhecia pouco ela mas me lembrei de umas anotações desse grupo que há dez anos alguém levou a Flor Bela nos nossos encontros porque a gente lê poesias assim variadas e cada vez alguém apresenta uma poeta nova uma coisa que eu fui ler da Flor Bela para me situar um pouco e eu vi que ela incluiu o nome da alma alma no nome dela e vocês viram que os poemas tem a questão da emoção e da alma presente sempre, né? e eu também achei por acaso um trabalho de uma estudiosa de poesia, né? A Michele Nascimento e ela diz uma mulher fora de sua época num texto que é o feminino na poesia de Flor Bela o claustro e o transbordamento e eu selecionei uma frase que eu achei assim que fala por si que é uma carta da Flor Bela para o guia do Bateri no ano que ela morreu até em 1930 o meu mundo não é como dos outros quero demais exijo demais há uma sede em mim de infinito uma angústia constante que eu nem mesmo compreendo pois estou longe de ser pessimista sou uma exaltada uma alma intensa violenta atormentada uma alma que não se sente bem onde está e que tem saudades sei lá de que então a Fernanda já apresentou para nós alguns comentários e a gente viu que a relação do amor e a dor em sua poesia representam a via de expressão do erotismo elemento pelo qual a mulher cria corpo e se torna sujeito e nós trabalhamos com a questão da subjetivação e de que cada um possa ser o que é então que através das sensações corporais esse é o texto ainda da Michelle em Nascimento ela destaca da sexualidade que o sujeito feminino começa a ganhar um outro espaço no contexto poético já que sai da condição de submissão de desolada e sofredora mulher budica idealizada e retorna para a mulher sensual a mulher que deseja a mesma mulher do gênese bíblico apagada em sua sensualidade pela cultura e nós temos que situar que a Fernanda muito bem situou só ressaltando que nós estamos no século passado e também me dei conta que a Florbella é contemporânea do Freud e que Freud também ali com a descoberta da psicanálise desconstruindo a culpa e trazendo a sexualidade a sua posição né e fazer tão parte da vida como antes e antes era também na minha busca eu vi um cri que tem um texto da metacrítica à psicanálise a angústia do eu lírico de Florbella que coloca que a angústia é o leitmotiv da poesia florbeliana é o eixo e nós também já ouvimos e certamente uma leitura hoje da Florbella vai ser estímulo para que a gente releia esses e outros poemas porque é difícil numa leitura e num dia a gente poder abarcar todo o universo das emoções que ela coloca né então a obra dela é transgressora ela expressa ser busca a sua busca de ser dona de suas próprias verdades né ela está aquém e além do seu tempo então ela é uma figura bom não foi por nada que ela foi designada a melhor poeta portuguesa né então e ele diz esse autor a poesia ancora decididamente e assumidamente numa subjetividade radical avassoladora que faz de si a finalidade e a gramática da aventura poética recorrendo a máscaras mas sem máscaras bom então um aspecto que eu queria destacar na posição de psicanalista é a própria experiência da escuta da poesia o psicanalista e o paciente o que que fazem acertam ou o paciente deita no divão o analista atrás pra conversar então a partir do que a gente sente e aprende do que o paciente nos fala nós podemos então comunicar algo para que o diálogo evolua e seja uma experiência que amplie a compreensão do que motivou aquela pessoa a nos procurar então certamente vocês já ouviram que Freud quando descobriu a psicanálise chamava o método a cura pela fala e houve tempo em que a ênfase dos tratamentos recorria assim recaia no paciente e às vezes era considerado difícil pra tratamento e que não tinha muitas condições nós estamos convencidos que é necessário e fundamental que nós precisemos afinar o nosso instrumento de escuta e compreensão do que o paciente nos diz e também de formas não verbais então o tema da comunicação emerge com toda força e ler poesia atrelar para as entrelinhas metáforas é uma atividade muito bem-vinda e recomendada a quem se propõe a trabalhar na psicanálise e eu acrescentaria a quem se propõe a trabalhar com o ser humano e todas as atividades de um jeito ou de outro nos fazem lidar com o outro que a Fernanda também sublinhou na fala dela a relação com o outro então Ogden um analista que eu me inspiro muito ele diz que nos seus seminários de psicanálise no Instituto de Psicanálise nos Estados Unidos ele insiste e faz leituras de ficção ou de poesia com o objetivo de aprimorar a escuta dos participantes e eu destaco um trecho deles para que vocês conheçam dedicar o seminário para a leitura e discussão de um poema ou de uma obra de ficção tem servido a propósitos múltiplos o prazer da leitura de uma boa escrita e discutir como funciona a escrita é um fim em si mesmo ao mesmo tempo a leitura de poesia e de um texto de ficção em um seminário psicanalítico é uma experiência de treinamento da escuta é o requinte de uma capacidade de estar consciente e sentir os efeitos criados pela maneira como a linguagem está sendo usada isso pode assumir a forma de desenvolver-se um ouvido para a expressividade subliminar dos sons sobre tons das palavras pois a compactação de significados disparatos com ambigüidades e metáforas e para os feitos da assonância consonância aliteração e assim por diante confesso que eu não sabia essas figuras de linguagem e tive que consultar mas alguém tiver uma dúvida a Fernanda nos explica isso é de um livro que eu gosto muito que é Redescobrindo a Psicanálise Pensando Sonhando Aprendendo e Esquecendo Bom e seguindo nessa linha eu já citei o Orgden já citei o Freud eu lembrei de recomendar para vocês que pesquisem a nossa sociedade acho que há um ano um ano e meio atrás tem um aplicativo chamado Wikipédia conhecem? já pesquisaram? então para articular com nossa poeta de hoje eu pesquisei e trouxe para vocês alguma coisa da atenção flutuante que é um conceito psicanalítico a atenção livremente flutuante e também um pouco sobre a angústia que é o eixo também que a gente pode dizer da nossa poeta de hoje então de novo lembrando o que faz o psicanalista? vai tentar investigar os complexos inconscientes e o paciente é convidado a contar e falar tudo o que sente sem se preocupar com os aspectos lógicos ou inteligíveis é a chamada regra fundamental que é da associação livre que não é tão fácil do paciente seguir já vamos perder essa crítica falar espontaneamente é difícil e o que se espera do analista? que ele escute da forma mais livre possível também sem se deixar criticar ou privilegiar ou julgar um assunto que pode ser derivado dos seus próprios complexos inconscientes então para essa escuta livre é preciso que ele dedique a mesma atenção a tudo que o paciente está podendo comunicar vi um outro pensador que também muito me inspira ele tem uma ele recomenda uma atitude de sem memória e sem desejo e não é que o analista seja desmemoriado mas sim que trabalhe sem expectativas pessoais e preocupações e sim atentar livremente para que o paciente está comunicando e a colega que escreveu esse verbete que é a Susana Gobert considera que essas duas atitudes dois conceitos do Freud da atenção livremente flutuante sem memória e sem desejo tem tudo a ver e que eu também compartilho bom o outro verbete então é da angústia que é escrito pela nossa colega Alda Oliveira que a ansiedade e a angústia fazem parte da maioria dos trabalhos segundo o editor James Trash das obras completas de Freud vai ser difícil encontrar algum texto que não toque na angústia então ao longo da obra Freud vai falar da ansiedade fazendo par com susto medo temores ele especifica a ansiedade sinal e a ansiedade frente a um perigo e também colocando que esse quanto de ansiedade vai caracterizar os diversos quadros neuróticos então a ansiedade é um estado de expectativa que pode chegar ao desprazer acompanhado de sensações físicas relacionadas a determinados órgãos o protótipo da situação geradora de ansiedade seria o nascimento as próximas situações sucedem-se ao longo do desenvolvimento e é um constante desafio para o indivíduo como a dependência do meio externo é constante dele partem ou nele são projetadas expectativas que novamente podem gerar ou reforçar a ansiedade muitos são os perigos que ameaçam a vida desde cedo a Alda segue explicando esse verbete da angústia relativo às possibilidades de perda de objeto perda do amor de objeto ansiedade da castração medos do superego que também nós podemos fazer uma articulação com que a nossa poeta expressa com tanta emoção os poemas que alguns que a gente conseguiu ler então na medida que a experiência emocional vai acontecendo tendo como centro a ansiedade desenvolve-se também mecanismos de defesa e capacidade de gerar significados do psiquismo destacando e são dois matizes básicos a ansiedade persecutória e ansiedade depressiva desenvolvidas por outra pioneira da psicanálise a Melanie Klein que vocês já também ouviram alguma coisa tá bom lembrando de novo que a psicanálise é uma experiência emocional vivida e nas palavras do Ogden ela não pode ser traduzida transcrita registrada compreendida ou contada em palavras ela é o que é mas conversar sobre essa experiência é possível e a gente pergunta por que uma pessoa busca um analista né de imediato a gente responde tá sofrendo emocionalmente e não tá com condições de elaborar sozinha assim analista e paciente se encontram com o objetivo e o Ogden enuncia dessa maneira pra que o nosso paciente possa ser capaz de sonhar seus sonhos não sonhados ou interrompidos na tentativa de elaborar psicologicamente de forma consciente e inconsciente a sua própria experiência a psicanálise vem sendo praticada e desenvolvida há muito tempo há mais de um século mas cada dia o analista tem a responsabilidade de reinventá-la para cada paciente que ele atende e precisa de condições do ambiente que nós chamamos setem para que o trabalho aconteça e a forma e a ênfase é propiciar um clima onde possa haver livre expressão no paciente e que o analista com a sua atenção flutuante busque compreender e também estimulando vocês até a poder ler esses jornais que sempre nós trazemos de pra também fazer essa integração da psicanálise com a comunidade né eu também destaquei algo que eu escrevi num desses jornais sobre o vínculo do terapeuta com o paciente a propósito daquele filme preciosa porque o analista acompanha seus pacientes da sessão e então permite-lhe encontrar um novo olhar capaz de uma compreensão do passado um significado diferente que pode mudar a perspectiva do presente o passado a gente não muda mas aceitá-la é necessário e isso pode ser alcançado por um vínculo e por um acompanhamento e a função do analista é semelhante de uma mãe acolhedora e amorosa que favorece a reativação do desenvolvimento e da possibilidade de transformação e dá nome às emoções que estão surgindo na interação e aquilo que favorece pensamentos novos e o que era impossível de elaborar então pode alcançar outro destino então agora eu acho que era essa minha introdução acho que ficou até um pouco longa para a gente continuar o nosso debate eu queria agradecer as duas colegas que estão apresentando esse material a professora de literatura e a carne eu estou sendo apresentada para a flor dela hoje e me causou impacto ouvir alguns poemas especialmente porque eu por acaso recebi e eu lendo esse poema eu fiquei pensando assim 1930 Portugal queria saber um pouco eu não sei muito da história mas eu imagino que era uma época de muita turbulência era próximo da primeira guerra tinha Portugal estava em grandes lutas internas tinha guerra civil na Espanha eu imagino que era um era um momento muito difícil então eu acho que também contextualizar a vida que essa poetisa vivia naquela época 1930 uma mulher escrevendo poema 30 ela morreu então foi antes mas enfim e quando eu percebi lembre-se de Picasso pintando a Guernica lembre-se de quantos morreram na época da guerra civil eu não me lembrei se é um pouco depois a guerra civil mas esse poema é um poema extremamente depressivo esse que eu li crucificada dolorida alma de luto sou a que chora sem saber porquê eu fico imaginando essa mulher com 36 anos se mata esse poema é uma depressão só então que pena que essa mulher não pôde procurar um tratamento analítico para tratar essa depressão ou ter uma medicação que naquela época não existia porque ela escreve tão lindamente e a gente foi privada dela com 36 anos então às vezes a gente se pergunta não é a loucura que faz a pessoa escrever bem a loucura impede que essa capacidade que ela tinha de escrever pudesse ter se desenvolvido mais eu lamento só queria complementar porque a Jussara trouxe a questão do mundo externo e eu fiquei pensando no mundo interno que vocês tocaram que vocês falaram mas fiquei pensando nessa capacidade de sobreviver a perdas e que certamente a possibilidade de escrever postergou a morte dela porque ela teve muitas perdas ela perdeu a mãe muito nova e o suicídio vem logo após a morte do irmão então eu acho que isso também é importante que a gente contextualize porque eu acho que a escrita foi salvadora para ela postergou e ouvir vocês essa é uma questão também a morte do irmão foi muito traumática ela tem na verdade o pai dela os dois irmãos a Florbella e o Apérez o irmão dela eles são filhos bastardos do João Espanca como a empregada no caso ele é mãe então na verdade não foi assim ele tinha um relacionamento com essa outra mulher inclusive a esposa dele é madrinha da Florbella ele cria os dois irmãos juntos a Florbella e o Apérez eles sempre estão muito unidos foram muito ligados e ele morre num acidente de avião cai no mar o avião em que ele estava ele era militar e depois ela fica muito fragilizada e obviamente ela sofreu na época acusações de que ela e o irmão tinham uma relação incestuosa devido a esse sofrimento todo que ela teve devido a essa proximidade então ela também teve que teve isso teve que lidar com isso de alguma maneira então além disso é importante citar que Florbella não teve filhos ela sofreu alguns abortos e isso foi uma questão dolorosa para ela também então se a gente relacionar mais diretamente a poesia com a vida temos essas questões também a poesia está para além da vida dela mas é possível não relacionar porque nós temos muitas dores ainda que eu até acredito que talvez as dores íntimas familiares tomaram um lugar maior que as dores do contexto as dores do contexto certamente pesaram sobretudo essa ausência de voz na sociedade que ela como poetisa experimentou ela conseguiu até algumas críticas e resenhas positivas mas todas muito restritas mesmo para a publicação enfim ela foi considerada ainda em vida uma das melhores poetisas mas com uma circulação muito pequena e com um reconhecimento muito pequeno entre as mulheres ela é uma das melhores não é melhor mas entre as mulheres aquelas que são digamos assim inferiores em termos de escrita também então é importante situar nesse ressentido eu acho eu quero entrar no diálogo e acho que a Cátia ressaltou que eu acho também que a possibilidade sublimatória dela poder escrever foi algo que foi organizador na vida e também da questão Fernanda que eu li alguma coisa que ela passava ela passava uns tempos com a mãe e uns tempos na casa do pai com a então a esposa a família construída e naquela época se é final do século 18 ou 19 hoje as crianças ficam na casa do pai e da mãe transitam em duas casas com muita facilidade mas vocês imaginam no final no início do século passado ela e até a questão de depois do reconhecimento do pai ele não abandonou mas ele tinha a família dele era a esculturada oficial a oficial exatamente e ela fazia até esse nome o bastardo hoje acho que não se usa não não é recomendar usar porque os filhos são filhos né legítimos não existe mais essa categoria mas claro ainda é citado como não é então ela viveu e acho que no contexto que a Jussara lembrou que a gente precisa situar a época mas essas vivências e aí até tanto esse o mundo interno versus o mundo externo que ela vivia e esse externo que é a estrutura da família que também é o organizador do sujeito se encontrar e ser o eu e ser reconhecido né que também a gente até pode juntar aquele conceito do narcisismo positivo que ela do seu nome com as condições que teve ela pôde dar vazão na riqueza das poesias que ela me deixou nela ela morreu mas a obra dela segue nos inspirando e nos fazendo estar reunidos hoje pensando e eu acho que também de certo modo homenageando essa poeta certamente eu acho que a maior questão do evento enfim eu acho que de qualquer forma é pensar psicanálise e a literatura mas também a ideia de trazer novos autores reviver a obra desses escritores dessas escrituras que muitas vezes a gente precisa de um incentivo para conhecer um pouco mais eu acho que a flor ela teve essa obra muito triste mas eu sempre prefiro pensar a obra dela nesse crescente em que há um final um pouco mais otimista na verdade a gente vê que claro o suicídio vem dentro de uma série de questões que nós não podemos ignorar mas acredito que na obra dela ela mora isso de alguma forma eu separei um trecho aqui enquanto a Carmen estava lendo me veio que é do poema charneque em flor que ela vai dizer na verdade que ela abriu em flor também que ela não é mais aquela que vive no claustro e acho que é importante em alguma medida nós termos essa imagem também sim aquela que sofre mas também aquela que aprendeu algo com esse sofrimento e talvez tenha aprendido um pouco a se deixar florecer a se deixar desabrochar numa certa medida charneque em flor encho meu peito no encanto mago o frêmito das coisas dolorosas sob as urzes queimadas nascem rosas nos meus olhos as lágrimas apagam anseio asas abertas o que trago em mim eu ouço bocas silenciosas murmurar minhas palavras misteriosas que perturbam meu ser como um afaro e nessa febre ansiosa que me invade dispo a minha mortalha o meu vorel e já não sou amor só orçaldade olhos arderem êxteses de amor boca saber a sol a fruto a mel sou a charneca rude a abrirem flor então ela diz é claro não sou mais essa irmã essa que está no claustro mas estou me permitindo abrir sigo tanto os anseios as angústias que ela diz ali mas tentando secar essas lágrimas dos olhos então acho que é uma imagem bonita também para nós ficarmos que claro muitas vezes essa perspectiva do sofrimento acaba se sobresegando saindo mas é importante pensarmos também num movimento que ela faz que é bastante bonito eu só queria complementar também as observações eu não conhecia essa poetisa e eu acho que o clima que se formou aqui em relação às poesias mostrou bem assim é contundente é contundente a vida dela da sensibilidade da sensibilidade que dá a impressão realmente que ela viveu num luto permanente uma tristeza um luto e realmente as lágrimas foram as paradas só que não existiu tanto se bem que 36 anos há um tempo atrás é um é um tempo muito bom porque hoje em dia a gente vive muito mais mas de qualquer forma eu acho que ela deixou realmente uma obra muito interessante que vamos dizer assim serve como uma identificação para quem está triste e pode também expurgar sua tristeza através da poesia deixa eu aproveitar e fazer uma curiosidade se vocês sabem imagino que sim que eu li que na verdade ela foi uma filha encomendada porque a madrinha não podia ter filhos e que ela então deliberou que o pai desse filhos tivesse filhos e que pudesse compartilhar nem que fosse deste modo pelo convívio eu não sei se isso é fato eu ouvi essa mesma história também eu ouvi não, né ali essa versão mas te confesso assim na verdade como professora de literatura eu tento assim me descolar às vezes um pouco da perspectiva autobiográfica assim do sim tem muitas coisas delas que são biográficas enfim mas é que a gente se apega a isso e é uma coisa importante porque tem várias coincidências e várias coisas que se encaixam perfeitamente mas assim às vezes eu tento me descolar até um pouco dessa perspectiva de investigar muito a vida porque quando eu vejo eu estou explicando tudo porque Forbela viveu isso viveu aquilo e a gente pode explicar dessa forma mas na literatura é importante a gente ter um distanciamento também dessa questão então tentar que é difícil manter esse distanciamento o euripídico e o lírico embora que muitíssimas vezes a gente faça isso mas eu tive acesso a essa mesma história e é muito provável que ela seja verídica inclusive porque tenha toda essa esse convívio depois que acaba acontecendo entre ela e a madrasta madrinha é interessante porque eu acho que a psicanálise e a literatura fazem caminhos complementares no sentido de que a gente busca a história e que vocês nos ajudam a nos descolar na história para poder se preparar quem é que escolheu ela a escolha da Fabiola foi Maria Clévia que trouxe a nosso conhecimento que tu estudavas e havia sugerido e depois conversando com o Fernando que está lá nos ajudou muito nas escolhas dos temas do café literário esse ano sugeriu o teu nome para comentar dizendo que eu foi uma Maria Clévia sugeriu conversamos com o Fernando e eu fiz uma pesquisa e aí apoiamos a ideia a sociedade apoiou e aí montamos é realmente não ajuda a gente a pensar e a sentir a sonhar junto acho que isso é muito bonito um sonho compartilhado da literatura e eu estava pensando também nesse processo dela porque o fanatismo que a gente é tão atual quando começou a ler o problema a gente fica muito impactada porque é hoje o Fagner está cantando uma música que nos toca hoje e que todos nós de alguma forma já vivemos uma paixão fanática por outras pessoas e pela gente mesmo e aí depois faz um processo que tem a ver com esses abruxados que falasse em que ela passa a amar de uma outra forma e muito mais interessada não no tu mas no eu ela vira sujeito não sei se ficar claro também eu fiquei com essa sensação de que ela vai passando por um processo onde ela precisava muito investir no outro e naquele sonho do ser poeta que ela sonha em ser reconhecida e depois ela fala em uma outra poetisa em um outro ser poeta em que é um eu falando ela vira protagonista do sonho ela vira protagonista do amor e eu achei bonito esse processo dela porque ela parece que amadurece e começa a se apropriar dos sentimentos dela é exatamente isso tem até alguns estudiosos principalmente estudiosas que dão a ideia da princesa encastelada que deixa de se idealizar também assim como idealiza o amor idealiza o outro numa certa medida sai dessa torre digamos assim e se abre para outras questões então esse é um é um comentário não necessariamente com essas palavras mas é um movimento que é apontado pelos críticos pelos estudiosos da flor bela que é um movimento que ela faz ela deixa então de ser essa princesa digamos assim o eu lírico dela e passa então para um outro momento e que passa a ser protagonista passa a ser sujeito passa a ver as coisas também os sentimentos as emoções independente do olhar do outro então existe o tu mas o eu aqui acaba tomando um lugar mais importante que é a aprovação desse tu que o lugar que esse tu ocupa está bem ressaltado e também agora quando a Bíblia falou do sonho eu me lembrei que quando nós conversamos a primeira vez e eu fui procurar os livros e ler eu fazia anotações dos poemas que eu gostava e colocava sonho e comecei a botar verdades para mim sonho aparece muitas vezes então eu fiquei pensando também é outra interpelação com a psicanálise sonhos devaneios então eram tantos os que na questão e dessa busca dela ser ela mesma que tu também ressaltasse a gente já tinha falado que é o caminho que ela fez e com essa esse talento da poesia ela foi podendo elaborar o que foi possível e a propósito do que a Fernanda comentou de que na literatura tu cuidas para não ficar atrelada a essa circunstância biográfica de certo modo também mesmo que a gente busque a história passada a ênfase da psicanálise hoje também é que essa experiência emocional vivida hoje com o analista é uma experiência que vai ser agregada ao repertório de experiências do paciente e pode causar mudança daqui para frente então por exemplo às vezes houve uma discussão perdeu o pai com cinco aninhos o fulaninho foi adotado então tudo tudo que numa discussão num primeiro momento de discussão tenta se justificar por aquela perda mas isso reduz a compreensão claro que aquela perda foi importante mas nós temos que ver que outras vivências perdeu o pai mas lá pelas tantas vem que tio teve mais perto o professor de futebol teve uma presença marcante como figura paterna inspiradora e aquela criança se desenvolve bem e a gente não fica atrelado àquilo de causa e consequência isso é outra coisa que não se trabalha mais dessa forma a gente considera que são múltiplas causas e que esse determinismo aconteceu isso filho de peixinho não se sustenta mais esses dias eu vi um colega da sociedade apresentando o trabalho e ele comentou assim que eu achei interessante que eu acho que fica mais adequada a flor dela ele disse assim a dificuldade do ser humano não é lidar com o ódio porque o ódio é fácil é lidar com o amor então me parecia que a flor dela teve muita dificuldade da poesia dela dificuldade de lidar com o amor porque parece que o amor ela potencializa muitos sentimentos de tristeza de desamparo de amargura de sonhos que nunca vão ser realizados desse amor ideal sempre inalcançável então acho que ela tem um sofrimento muito grande não é com a sua capacidade de amar parece que o amar para ela não traz a paz a tranquilidade ela sempre diz que ela está sempre muito inquieta nada calma nada tranquiliza eu acho que o amor é justamente isso para trazer essa harmonia então como disse a Cátia eu acho que a poesia a literatura salvou ela durante muito tempo mas como dizem alguns autores também de que a literatura não dá conta de todas as angústias e chega um momento que algo vai transbordar acordar e que não vai dar conta é interessante essa questão dessa dor no amor porque ao mesmo tempo existe essa dor a liberdade de falar dessa dor ela fala dessa dor claramente o sofrimento que tem fala do amor do fanatismo que tem nesse eu lírico como se realmente ele é um lugar especial para se dizer que não houvesse restrições mesmo que existam restrições sociais mas o lugar da escrita é um lugar importante em que ela pode expor o que sente e nos ensina muitas vezes a expor o sentimento de uma forma mais franca sem tanto essa questão claro a gente acaba sempre se preocupando assim como ela com o julgamento com as restrições como elas vão ser vistos de alguma forma mas ela nos ensina essa franqueza de expor os sentimentos os sentimentos de dor os sentimentos de rejeição que ela vai expor muitas vezes de não ser reconhecido de não ser amada e também de ser amada que é o que então ela vai reflutar sobre tudo isso e vai ter esse lugar muito franco assim acho que a Florbella acaba nos ensinando essa franqueza do dizer sim podemos dizer tudo o sofrimento a felicidade sem ter esse pudor embora muitas vezes nós soframos com restrições externas mas as restrições internas tem que ser menores eu fiquei pensando quando eu li comecei a ler até antes de indicar para a sociedade nós fomos ler as poesias dela a mim me chama muito a atenção porque ela transborda em afeto é uma intensidade de afetos e ela tem uma mente muito atormentada na verdade quando eu li a minha sensação foi essa as poesias elas são lindas mas elas tocam na alma da gente numa profundidade incrível então como psicanalista a minha leitora da obra dela foi assim que ela escrevia para se aliviar dessa mente tão atormentada que ela tinha ela transbordava afeto e nós que nós trabalhamos em psicanálise com os afetos então assim achei que seria realmente um café como esse que as pessoas estão participando de uma forma afetiva achei muito legal também a ideia de distribuir as poesias para vocês e a acolhida também de vocês lerem essas poesias porque é uma forma também da gente se aproximar dentro da proposta do que é o café da psicanalítica que é aproximar a comunidade com a literatura com a psicanálise que a gente possa conversar assim dessa forma que vivemente sobre a fronte-conta os afetos o que a literatura nos inspira então não sei se vocês querem falar mais alguma coisa eu gostaria de agradecer a atenção a participação de vocês foi muito bom estar aqui hoje conversando sobre a Forbel é uma autora de que eu gosto muito e é isso que eu gostaria muito de agradecer nessa noite de terça vocês estarem aqui depois de um dia de trabalho enfim para conversar sobre literatura sobre psicanálise que é uma coisa muito importante a gente ter esse lugar para se falar sobre a literatura que não é um ambiente acadêmico por exemplo que é um ambiente descontraído que é um ambiente que é aberto para a comunidade e acho que isso é uma questão muito importante que tem que sempre tentar se manter tirar essa questão do acadêmico e abrir mesmo para a vida e é muito legal ver aqui tantos nossos conhecidos também hoje então obrigado por terem vindo obrigado Bruno pelo convite e a sociedade também eu também só quero agradecer e ver um grupo bastante jovens interessados na poesia e na psicanálise que é o eixo articulação que o café se propõe então que a gente siga nos encontrando nesse espaço e em outros bom então eu antes de encerrar eu gostaria de agradecer a participação de todos convidá-los para o próximo café literário que vai ser no dia 13 de agosto segunda terça-feira do mês às 19h30 aqui onde nós vamos falar sobre o TAMLAT e nós teremos a participação do nosso grande colaborador o Fernando que está ali e do psicanalista Cláudio Eise se vocês quiserem mais informações vocês podem passar procurar Débora que está ali passar o e-mail de vocês que ela entrará em contato para divulgar as outras atividades então muito obrigada a todos boa noite obrigada obrigada